Um ciclo de palestras promovido pelo curso de psicologia movimentou o campus 1 das ciências médicas no último sábado. Nós acompanhamos tudo e mostramos os detalhes a partir de agora pra você. Este foi o primeiro ciclo de debates promovido pelo curso de psicologia da faculdade anglo-americano. Isso é muito importante porque motiva os nossos alunos, porque agrega valores ao nosso curso e trazemos pessoas das diversas áreas, tanto das universidades, que estão compondo este ciclo e que é muito importante pra nossa instituição. Estamos felizes com isso. Durante todo o sábado, alunos, professores e coordenadores acompanharam mesas redondas que abordaram a psicologia nos mais diversos aspectos. Discutir toda uma problemática da psicologia, o campo de trabalho para o psicólogo, a atuação em diferentes áreas, promover a discussão de toda uma temática junto com a nossa comunidade acadêmica, os professores advindos de outras instituições de ensino superior e do curso de psicologia, nossos alunos, nossos coordenadores, professores. É esse o objetivo.